E aí galera, vocês estão bem? Por que outro daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trai com vocês mais um episódio de destruição de aliens Dessa vez com Thanos vs Alien X Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, hoje vamos analisar dois grandes personagens imponentes da ficção De um lado temos Thanos, a sua versão das HQs do universo 616 com a manopla do infinito E do outro lado temos o Alien X de Ben 10 o universo com poder total liberado A arena do combate será um universo composto, onde ambas as leis físicas da Marvel e de Ben 10 existem Para dar a ambos os personagens imunidade a suas maiores fraquezas No caso do Thanos, a limitação da manopla do infinito só poder controlar o seu universo nativo E o Alien X com a limitação confirmada pelo DirectY Eu acho que o Alien X e o Sábio Celeste Air só tem poder absoluto sobre a sua realidade Enfim, antes de começar a batalha entre os personagens, vamos analisar as características de cada um Sua força, velocidade e durabilidade, habilidades diversas e alguns feitos interessantes para ter noção do seu poder Vamos começar com um personagem com o qual as pessoas que frequentam o canal estão mais acostumadas O Alien X Ele é um sapien celestial do centro da criação Ele é o mais forte de toda a sua raça Não por causa puramente do seu poder bruto Mas sim por causa da sua habilidade de tomar decisões rapidamente e de maneira efetiva Enquanto os sapiens celestiais normais podem ficar até milhares de anos para decidirem fazer qualquer ação mínima Dentre suas muitas habilidades, ele tem imensa velocidade, conseguindo se mover em velocidades intergalácticas no meio de uma batalha Além de poder manipular o fluxo do tempo em espaço fechado Podendo fazer tudo, como avançar, pausar, reverter, entre outras coisas Isso permite com que o Alien X tenha uma velocidade impressionante Até mesmo sendo suficiente para superar o fluxo do tempo Sem falar que com seus poderes, ele pode recriar toda a estrutura do tempo que é criada e destruída pelo Anik Larg O que significa que ele não apenas pode simplesmente superar o fluxo do tempo com suas habilidades Mas caso necessário, ele pode até mesmo apenas recriar toda a estrutura do tempo com novas regras e leis cósmicas Caso queira nerfar a velocidade do seu oponente de alguma forma para superar o tempo de reação Ele possui uma fisiologia impressionante Tendo uma durabilidade contra potências 4D Tendo sobreviver da explosão do Anik Larg que destruiu todo o universo e o próprio tempo com suas infinitas linhas do tempo Tudo graças a sua habilidade de existir fora do tempo e ao mesmo tempo em todo o tempo simultaneamente Deu pra entender? Continuo não entendendo nada Podendo existir no passado e no futuro ou em linhas temporais paralelas como uma única criatura singular Excepcionalmente sendo uma singularidade Ele ainda tem o poder de remodelar o seu corpo, como bem entender, através da metamorfose Podendo moldar armas, expandir o seu corpo a um tamanho multigaláctico E até se clonar com suas cópias tendo a exata mesma quantidade de poder do Alien X original E todos esses clones até podem se combinar em um buraco negro multigaláctico Que nem um sapiens celestial poderia escapar e seria derrotado mesmo com todo o seu poder Sem falar na sua potência destrutiva O Alien X gerou energia para recriar todo o universo de Ben 10 confirmado de ser infinito e sem limites Com seus pontos brancos de estrela que existem em seu corpo explodindo em novas galáxias Sem falar que o seu poder também recriou todo o fluxo do tempo e suas linhas do tempo paralelas Que foram criadas e depois destruídos pelo Anik Larg Mais à frente, em Omniverse, a espada do Alien X é feita com apenas uma fração do DNA do sapo celestial E ela foi capaz de cortar o escudo extradimensional dos conto médios E foi dito que é a única coisa que poderia parar a explosão do Anik Larg E até mesmo os próprios conto médios achavam impossível de ser destruído Aquele campo dimensional extra nos protege de liberação iminente de energia É impossível rompê-lo ou desligá-lo E por último, o maior poder do Alien X e todos os sapiens celestiais É sua habilidade de controlar as leis cósmicas do multiverso Podendo assim manipular toda a realidade de Ben 10 afetando todo o seu canon Trocar de dublador, mudança de design, erros de continuidade Tudo é dedo a ser uma alteração dos sapiens celestiais E existe um fato É que os sapiens celestiais mudam o universo o tempo todo Ora, até mesmo a voz e a aparência do primeiro pensador Azimuth já mudou pelo menos três vezes Como o canon de Ben 10 é um vasto multiverso com infinitos universos Com infinitas linhas do tempo E no mínimo 26 dimensões geométricas que importam E ocupam realidades superiores aos simples multiversos concebíveis E onde seres de enorme poder e ciência como os nalegianos e contumelhos vivem Só percebem três dimensões, não é mesmo? É, e quantas existem? Só 26 são relevantes, mas sei que logo vão descobrir Agora vamos falar um pouco do Thanos Ele é um eterno nascido da lua de Titã E aparentemente o único eterno nascido de maneiras naturais Enquanto outros eram clones e outros tipos de construtos orgânicos criados artificialmente Assim como todos os eternos, o Thanos possui o poder de manipular a energia cósmica de muitas maneiras Podendo fazer coisas como lançar rajadas energéticas de puro poder Ou manipular a matéria para transformar alguém em pedra, por exemplo Ele também transcede as limitações de um eterno normal Graças a sua higiene e deviante Uma mutação genética no seu DNA que lhe deu sua coloração monstruosa roxa Mas o presente é um intelecto muito superior a todos de sua raça Ele tem uma força e durabilidade extremamente superior E capaz de bater de frente contra entidades cósmicas e deuses E até mesmo resistir a imensas fontes de energia que facilmente destruiriam tudo na realidade comum Além disso, graças a sua inteligência O Thanos se aprimorou usando ciência biomecânica e artefatos místicos Operando até mesmo os poderes que sua mutação dava à sua fisiologia eterna Além de ter todas essas características na sua biologia O Thanos também é perfeitamente imortal E a sua entidade abstrata da morte, o banil da sua dimensão Por causa disso e junto com suas propriedades biológicas E aí também aprimoramentos O Thanos possui uma enorme regeneração Pois mesmo sendo reduzido apenas a ossos Ele poderia facilmente se reconstituir E mesmo se todo o seu corpo for destruído A sua alma jamais seria aceita no mundo dos mortos Ele seria reconstituído no mundo físico apenas para jamais encontrar a morte Até mesmo quando foi mandado para um vazio Que fica a uma distância infinita do multiverso Marvel Ele não morreu e foi capaz de retornar ao mundo com o uso de um portal Mas também a mais poderosa das habilidades no arsenal do Thanos É sua imunidade à manipulação na realidade Pois mesmo viajando pelo nexus de todas as realidades Ele foi exposto a incontáveis dimensões do multiverso Marvel E todas as suas estranhas leis de realidade Mesmo com seu corpo se contorcendo, desintegrando E sendo fundamentalmente altindado Por sua realidade estar sendo alterada pelo poder do nexus O Thanos foi capaz de manter o seu corpo E retornar para sua forma estável Através simplesmente de sua força de vontade Mas agora falando um pouco das joias do infinito em sua manopla Cada uma manipula absolutamente algum aspecto da realidade em um universo A joia do espaço o permite se teletransportar para qualquer lugar Alterar a grandeza de distância Espalhar o seu poder por todo o espaço E tornar qualquer coisa intangível A joia da mente o permite ter conhecimento imenso E todo tipo de poder mental como telecinese e também telepatia A joia do poder o dá o controle sobre todo o poder Ou melhor, toda a energia infinita disponível no universo E aumenta o poder das outras joias no geral A joia da alma o permite controlar todas as almas E o fluxo de pós-vida em geral Por último, a joia da realidade pode controlar toda a realidade E também estar conectada com todas as outras joias da realidade Em outros universos Permitindo comunicação com o mundo por todo o multiverso Também o Thanos em si é mostrado a ser a pessoa que melhor pode usar o poder das joias Devido ao seu enorme poder criativo O Thanos pode fazer coisas inimagináveis com a joia do infinito Sem falar que diferente do que muitos acham A joia do infinito não tem um poder que se limita Apenas o contínuo espaço-tempo do universo onde residem Por exemplo, a joia da alma possui todo o multiverso dentro de si Onde as almas que absorvem vivem E isso é replicável em todas as joias por terem poder igual Então todas as joias do infinito separadamente Não apenas tem poder multiversal Mas quando juntas Superam o poder de avatares e de entidades Que superam o contínuo espaço-tempo Como a eternidade e a morte Fazendo o poder das joias do infinito se Equiparar dimensões superiores como 5D ou 6D Mas agora, como exatamente iria acontecer a luta? Bem, em uma realidade composta onde a Marvel e Ben 10 se encontram Artefaces da realidade de Ben 10 estariam afetando o equilíbrio cósmico da Marvel E como sabemos, causar desequilíbrio na Marvel Pode fazer com que as entidades cósmicas mais poderosas como o Tribunal Vivo Acabem caindo e morram ao ficarem vulneráveis O Thanos, obviamente, estando interessado nessas novas fontes de poder Iria estudar os artefaces do universo Ben 10 Como o mapa do infinito que permite viajar por múltiplas dimensões E atravessar barreiras de aleatoriedade cronal Os amuletos de Bezel que possuem grande poder místico Como, por exemplo, manipular passivamente as probabilidades Para dar grande sorte ao portador Ou o Dominus Librium Que pode absorver poder aparentemente sem restrições Pois pode absorver os poderes genéticos osmosianos do Kevin Mas também os poderes místicos do Michael Morgenstar Obviamente, o Ben iria intervir os planos do Thanos E vendo que ele demonstrava um enorme poder O Ben iria imediatamente virar o Alien X para essa luta Em primeira instância, o Thanos ficaria impressionado Como aquele humano sem poderes virou um ser de poder cósmico Simplesmente, de repente, em menos de um milésimo Que tipo de tecnologia era aquela? O Thanos ia pensar Poderia aquele transformar o humano em outras criaturas Como os Beyonders, por exemplo? Tudo isso deixava o Thanos muito intrigado O Alien X imediatamente, então, tenta usar a sua manipulação de realidade contra o Thanos Mas logo percebe que ele é imune a isso Então só poderia ser uma luta que aconteceria na base do poder físico Então o Alien X lança uma rajada de energia celestial no Thanos Que logo revida com o poder da joia do infinito E assim como o Thanos pode superar avatares de entidades como a morte e a eternidade Que são muito mais transcendentes do que o Alien X Infelizmente, a rajada de poder do Thanos com a manopla Acaba superando a durabilidade que o sapo celestial e mata o Alien X Resumindo a Atomos O Thanos então pegaria o Omnitrix como o seu prêmio E iria estudar mais sobre o dispositivo Para descobrir maneiras de como aquilo poderia aumentar o seu poder Então é isso, galera Você vê que o Thanos está em um nível muito superior O poder da joia do infinito Porque foi muito simples dele derrotar o Alien X, sabe? Fazendo uma análise bem técnica De todas as capacidades de ambos os seres O resultado foi isso, galera Então é isso Comenta aí se você concorda com o vídeo Comenta aí a sua opinião Comenta aí também quais próximos personagens que eu posso colocar Para batalhar aqui no Destrução de Aliens Então é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Ative o sininho Falou E tchau 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 Tchau